Amigo é isso, a viola e a voz do Silano. Belos tempos, que eu vivi, oito anos de idade, quando foda para si, ambição. Sonho querido, em que eu fiz desta canção, o meu brinquedo preferido, de muito novo. Acendi praça no fardo, e com as praças antigas, aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fó da minha luta, e agora tenho saudade, de quando era recruta. Por belos tempos, quem me dera, volta à velha unidade, do retiro da severa. Ter ainda, o carinho desse grande comandante, que se chamava Armandinho. Ver novamente, cantadores e cantadeiras, naquele grupo valente, Que deu o rabo nas fileiras, e ouvi também, alguém chamar na parada, Vê o miúdo da minha luta, e eu responder à chamada. E ouvir também, alguém chamar na parada, Pelo miúdo da minha luta, pelo miúdo da minha luta, e eu responder à chamada. Valeu! Maravilha! Eu tenho um sonho de ir numa casa de papo com ele, assim, lá, ainda. A gente foi, não, sabe? A gente tinha com cuidado, mas não deu. Pra assistir mesmo, ao vivo, né? Não há diferença. Eu canto tão bem. Eu sei, o Luiz canta muito bem. Até pra ele poder também fazer uma, de repente, uma participação, Porque eu acho que ele canta, ele tá cada vez melhor. Entende? Ele tem... Ele dá pra fazer o vinho ficar melhor. Ó o vinho, né? Ó o vinho, ó o vinho. Tá tudo de uma boa partida.